Nada se compara ao teu grande amor Pois reconheço o que sente, eu nada sou Nada se compara ao teu grande amor Pois reconheço o que sente, eu nada sou És o meu rei, és o meu pai És a razão da minha adoração És o meu rei, és o meu pai És a razão da minha adoração És o meu rei, és o meu pai És o meu pai Eu te amo, meu Senhor Eu te adoro, meu Redentor Eu te amo, meu Senhor Eu te adoro, meu Redentor Meu Redentor Nada se compara ao teu grande amor Pois reconheço o que sente, eu nada sou Nada se compara ao teu grande amor Pois reconheço o que sente, eu nada sou Eu te amo, meu Redentor Eu te amo, meu Redentor Eu te amo, meu Redentor